Olá, a gente mostra para você a primeira parte de uma reportagem especial sobre a diversidade e a intolerância religiosa. Você vai conhecer um pouco das religiões com mais adeptos no Brasil e saber como as leis brasileiras asseguram a liberdade de cultos e crenças. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. O medo do desconhecido É mais do que o medo. É um egoísmo, é uma falta de percepção do outro e é uma visão, eu diria, mesquinha da humanidade. Guerra em nome de Deus O sábado sagrado e a demissão Chegou no último, a última turno, estava meu nome lá. Cheguei Dona Caldina, não tem como. Então eu lamento, vou te levar para o diretor e lamentavelmente ele vai ter que assinar a sua dedução. Os muçulmanos e a paz Eu que Gordo mais a tradução Às vezes a pessoa chama de Bilal Na brincadeira, mas ele fala assim Quando está correndo de carro ou alguma coisa assim Ter fé Acreditar em uma força sobrenatural que nos guia Quem tem uma religião, e aí existem milhares pelo mundo afora Segue um sistema de culturas e crenças Sistema esse que liga o homem à espiritualidade dele De acordo com o levantamento elaborado em 2012 pela inteligência dos Estados Unidos Os sistemas espirituais e religiões com mais adeptos no mundo em relação à população São o cristianismo, com 28% O islamismo, com 22% O hinduísmo, 15% As pessoas que não têm religião, 12% O budismo, 8,5% Outras religiões respondem por 14,5% da população mundial Ângela professa a fé cristã protestante Evangélica da denominação Adventista do Sétimo Dia Criada em 1863 nos Estados Unidos Os Adventistas são sabatistas Ou seja, acreditam que o sétimo dia da semana é sagrado E deve ser guardado Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus É um dia de alegria É um dia em que você pode ajudar também pessoas Não que durante a semana não possa Mas você está mais tranquilo, está com a mente mais aberta Está dedicado às coisas do Senhor Os Adventistas do Sétimo Dia creem em grande parte dos ensinamentos tradicionais do cristianismo A trindade, as escrituras, a salvação por meio da graça Em uma sociedade globalizada e capitalista Fazer a opção de não desenvolver atividades do dia a dia no sábado Pode ser complicado Mas não impossível Acredito sinceramente que, por exemplo, um empresário que tem uma loja Ele não abre o sábado Muitos eu já vi Não em grandes quantidades Mas alguns, inclusive no Rio Uma plaquetinha Esta loja obedece o mandamento de Deus Lembra-se do dia do sábado para santificá-lo Só abriremos após o pôr do sol Chego à roça Ou melhor, o terreiro de Candomblé Em uma cidade satélite de Brasília Sou recebido por Pai Lilico de Oxum Que é um babalorixá Ou seja, um chefe espiritual, administrador da casa Também encontro Patrícia Zapone Que na crença é uma abian Quer dizer, uma adepta ao Candomblé Que ainda não foi iniciada nos ritos da religião É uma observadora Aprende com o pai de santo E depois de alguns ritos de passagem Se tornará uma iniciada na religião Um iaô Eu recebi um posto Dentro desta casa Que é para cultuar as mães Na verdade, as grandes mães A força feminina A força geradora Aquela força que constrói e que destrói Na verdade, é como se fossem Relações públicas O seu Américo, o babalorixá Pai Lilico De acordo com a crença Incorpora a Oxum Que na mitologia Yorubá É um orixá feminino A rainha da água doce Dona dos rios e cachoeiras No ritual do Candomblé Representa o poder feminino E a sabedoria Ao falar sobre as religiões Pai Lilico de Oxum Diz que não importa a crença Que uma pessoa tenha Todos querem mesmo É a paz No mundo, cabe todo mundo Que está dentro E mais que enxergar É só cada um viver no seu quadrado Se cada um viver no seu quadrado Seria melhor Se eu respeitar Se eu respeitar a sua religião Se eu respeitar a minha Eu respeito o fulano Porque eu estou respeitando A coisa de cada um E fé de cada um O Candomblé é uma religião De matriz africana Trazida para o Brasil Pelos negros escravizados Nos ritos São cultuados os orixás Que são divindades Que representam as forças Da natureza E aí está uma das diferenças Que separam O Candomblé da Umbanda Na religião de matriz africana Mas nascida no Brasil Em 1908 A Umbanda As incorporações Nos terreiros Não seriam Segundo a crença De deuses Mas de entidades espirituais Nascida no catolicismo Patrícia Zapone Me conta que Passou pela Umbanda E chegou ao Candomblé Por causa da condição De um irmão Que nasceu Com paralisia cerebral Foi assim que a religião aconteceu Por conta do problema De saúde do meu irmão Acabei sendo criada Dentro da Umbanda Por assim dizer Comecei como cambona Ouvindo o pai Joaquim falar Depois quando eu aprendi Escrever Escrevendo As receitinhas Que o preto velho passava E passando por todo O desenvolvimento No próximo bloco Saiba mais Sobre o islamismo Com uma família De muçulmanos Que vive no Brasil O repórter Justiça Volta já E aí E aí E aí E aí Obrigado.